Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, hoje terça-feira, dia 20 de julho de 2021 A partir de agora, você vai participar aqui junto com a gente, tem o nosso WhatsApp É pra você enviar aí um vídeo, uma foto, fiquem à vontade aqui no Jornal da TV SB Notícias, tá bom? Reclamações, denúncias, tá valendo! E você vai se inscrevendo aqui no nosso canal, canal que mais cresce Clique no gostei e ative o sininho Vai compartilhando aí o nosso programa de hoje, nesta terça-feira maravilhosa E vamos que vamos! Ei, Laiá, que frio, hein? Hoje fez um frio que falar pra você Um frio de rachar mamona Mas vamos lá, tem que ir, né? Seguir em frente Olha, uma onda de furtos está ocorrendo em construções aqui em Santa Bárbara do Oeste No domingo nós tivemos apreensões no Reserva Centenária Noticiamos isso ontem aqui no Jornal da TV SB Notícias Vários equipamentos foram furtados, mas o trabalho ostensivo da Polícia Militar Acabou prendendo aí três pessoas suspeitas, né? E três acusados foram detidos ao furtar uma casa no Jardim Souza Queiroz, também aqui em Santa Bárbara do Oeste Eles confessaram o crime, agora a polícia faz todo o trabalho de inteligência Para que outras pessoas que possam estar envolvidas neste tipo de crime Possam também ser flagradas Olha, eles aproveitam a calada da noite Para entrarem nas construções E furtarem, levarem objetos Equipamentos esses, né? Dos pedreiros, dos construtores Das pessoas, futuros moradores Desses novos bairros Que estão sendo construídos aqui Em Santa Bárbara do Oeste Como nós dissemos, veja só Vários equipamentos que foram apreendidos Tanto lá no Reserva Centenária E também no Souza Queiroz Nós tivemos betoneira Tivemos aí também vários tipos de ferramentas Mas foram recuperados, né? Foram recuperados E agora entregue aos proprietários dessas construções É a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar Um trabalho conjunto Para inibir, né? Esses sujeitos a praticarem esses crimes E deixarem aí os proprietários no prejuízo, né? Só que agora eles vão ter que se explicar aí Para a Polícia Olha, hoje, terça-feira, vai começar a vacinação Nova faixa etária de idade Aqui em Santa Bárbara do Oeste Atenção, atenção, nós temos aí Três pontos de vacinação Contra o Covid-19 Que é o Mirzinho Daniel De Janeiro Pedroso e Casa de Maria Então hoje começa a vacinação para 30 e 31 anos Pessoas sem comorbidades Sem necessidade de agendamento Basta você levar CPF Com provante de endereço no seu nome A vacinação ocorre das nove da manhã até as cinco da tarde Atenção, nesta, ontem, segunda-feira Teve início na faixa etária de 32 e 33 E hoje 30 e 31 Olha, segunda dose também estão sendo aplicadas aí Nesses três postos de vacinação E agora as UBS somente vai ficar direcionada aí A vacinação para a gripe e outras vacinas Também para que você possa estar sendo imunizado E vale ressaltar, atenção O frio chegou, né? Como nós dissemos aqui no Jornal da TV SP Notícias O Estado de São Paulo deve ter a partir de hoje Porque na verdade o frio já começou ontem Dias muito frios Além de previsão de geada Já geou aí em vários lugares Isso informações do segundo aí do Instituto Nacional de Meteorologia Santa Bárbara do Oeste registrou Temperatura máxima de 20 graus ontem E mínima de 7 Para hoje, dia 20 Máxima prevista é de 22 E a mínima de 5 O CEPAGRE da Unicamp Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas A Agricultura informou que a umidade relativa do ar está em declínio Com mínimas abaixo dos 30% à tarde Entretanto, em estado de atenção Ou alerta que as temperaturas estarão baixas até amanhã, quarta-feira Com a possibilidade de geadas nas áreas mais altas Tempo seco E a gente pede mais uma vez Para que as pessoas Para que Tenham responsabilidade Não atenham fogo aí Nas margens das rodovias Não atenham fogo em canaviais Atenção às usinas Às empresas aí Às usinas de cana-de-açúcar Consciência E fiscalização também Por parte aí do município Aqui de Santa Bárbara do Oeste Olha, um trabalho da guarda Municipal de Americana Veja só Eles recuperaram objetos furtados Nós falamos aqui Dos objetos furtados Nas construções Aqui de Santa Bárbara do Oeste Mas Em Americana Estão furtando objetos de cemitérios É, de cemitérios Veja só A ousadia Desses criminosos Cemitério da maldade Na cidade americana Na noite de domingo Ninguém foi preso Polícia tem que fazer um cerco E tentar pegar Né Essas pessoas aí Segundo a corporação A equipe composta aí Pelos patrulheiros R. Almeida E Angelita Foram acionados Via Centro de Operações Integradas Que opera Olha aí o que eles roubaram aí Furtaram, né? Olha aí Imagens aí Olha só Bolsas Fim da picada, né? É Imagens integradas De câmeras de segurança De vídeo Monitoramento da cidade É Teve informação De que Um homem Estaria realizando furto Dentro do cemitério Ao chegar No local O suspeito fugiu Ao ver a movimentação Ele pulou Um dos muros Abandonou Essa mochila aí A mochila A mochila aí Do exército Até por sinal, né? Dentro foram localizados Dois crucifixos De metal E placas de Identificação de túmulos Que os caras pegam Furtam E vão vender Para comprar drogas, né? Para fumar uma É brincadeira Não Um negócio desse aí, ó O material foi recolhido A central de polícia Judiciária de Americana Foi feito o registro Os objetos Foram entregues A um representante Lá do cemitério Da saudade americana Como eu disse Ninguém foi preso Agora tem que ter câmera Também Nos cemitérios 24 horas De todos os ângulos Para pegar Essas pessoas Que furtam Aí Os cemitérios Poxa vida À noite Tem segurança? Tem segurança? Se não tem Tem que ter também Responsabilidade Do município Das cidades Seja Americana Santa Bárbara do Oeste Tem que ter segurança Também nos cemitérios Claro que tem que ter Né? Olha aí Quero agradecer A você que nos acompanha Aqui no Jornal da TV SB Notícias Vamos falar de saúde É isso? Vamos falar de saúde Aqui com o Edson O Edson está aqui Junto com a gente E ele traz sempre Novidades Para você que quer Voltar Com o seu autoestima Né? Voltar com a sua vaidade É o creme Risotex Risotex Que é um sucesso Tá bom? Ele vai passar o telefone E já pega aí A canetinha em mãos Para você anotar É não é Edson? Eu tenho uma dica especial Para quem está acompanhando Aqui o jornal Chama-se Creme Risotex Um tratamento exclusivo Para você Que quer eliminar As manchas Mancha do sol Mancha da gravidez Aquela mancha senil Que vem na melhor idade Incomoda Denuncia a sua idade Tem gente que passa maquiagem Até nas mãos Para tentar esconder Mas o creme Risotex Atua no clareamento Ele conta com a nanovitamina C Que vai deixando a sua pele Com uma coloração uniforme Linda Rejuvenesce Diminui a sua idade E ainda diminui as rugas E as marcas de expressão Anota o telefone 0800-942-0455 Esse é o número do Risotex 0800-942-0455 Liga lá Tem presente especial Para você Leva o colágeno hidrolisado Em cápsula Para manter a firmeza E a elasticidade Da sua pele Mais a cápsula De vitamina C Anotou o telefone 0800-942-0455 Obrigado Obrigado 0800-942-0455 0800-942-0455 É o creme Risotex Que é um sucesso nacional Denise Amaral Bom dia Nilson Araújo Rodrigo Daiane Bom dia Claudemira Bom dia Para vocês Obrigado pelo carinho Valeu meu povo E amanhã Nós estaremos de volta Aqui Hoje Tem a sessão Da Câmara de Vereadores Aqui de Santa Bárbara do Oeste De volta A sessão presencial Né É Somente Os vereadores Estarão presentes Sem O público E O expediente Da Câmara Na verdade Vai até o meio dia Né Então Os assessores Estarão trabalhando Remotamente também Somente os vereadores Lá presencial Tá hoje Terça-feira A retomada Olha Vamos que vamos 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 embora Amanhã a gente volta Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Tchau pessoal